Vai fazer a cobrança, já autorizado o Fernando, a bola vem fechada! Gol do Miranorte! Uma cobrança de escanteio perigosa demais! A bola veio fechadinha, cabeceando ali o camisa número 11! Ele que é o camisa número 11, Wesley, mandou para o fundo do gol! Agora, aos dois minutos do primeiro tempo, abre o placar o Miranorte! Araguaína 0, Miranorte 1! Enquanto vem o Araguaína para o ataque, ganhou no corpo, vai sair o goleiro! Está marcado o pênalti! Adiantou ali o goleiro, o Rafael, camisa número 10, dividiu com ele, está marcado o pênalti! Não deu tempo nem de comemorar o Miranorte aos 4 minutos desse primeiro tempo! Está marcado o pênalti em cima do Rafael, pode ser a chance do Torino! Autoriza o árbitro, vem Daniel com a perna direita! Gol do Araguaína! Uma batida maravilhosa do Daniel! O goleirão nem se mexeu, a bola foi do canto direito para o fundo do gol! Agora, aos nove minutos desse primeiro tempo, está tudo igual no estádio Mirandão, Araguaína 1! Mira Norte também 1! Olha o Torino cobrando, a bola comprida lá dentro! Gol! Mas está impedido, levantou o bandeirinha, Nico! Todo mundo aqui no chat do YouTube acompanhando com a gente, Gustavo, cruzamento direto! Gol! Gustavo! Gustavo, camisa número 6, ele recebeu aqui pela esquerda! Na verdade, eu creio que ele foi tentar o cruzamento, a bola encobriu o goleiro Vitinho! E morreu no fundo do gol! Agora, aos nove minutos do segundo tempo, Araguaína 1, Miranorte 2! Bola para o comando de ataque, vai passando! Carlos Henrique dominou dentro da área! Volta mais atrás com o Daniel, tem que cruzar lá dentro, com a perna direita, vai cruzar, cruzou! A bola vai passando, Rafael! A bola vai entrando! Gol! Do Taurinho! Do Taurinho! Eles não desistiram, no último lance do jogo, a bola sobrou ali no meio, Rafael! Disputou com o Azaga, ela sobrou aqui do outro lado, com o Matheus Souza! Ele sobrou na perna direita, ele mandou para o fundo do gol! Agora, Araguaína 2, Miranorte também 2!